E aí investidores, tudo certo com vocês? Bruno aqui na área. Hoje eu vou comentar uma atualização rápida para vocês até, talvez em menos de 4 minutos a gente termina, que é sobre a BIS. Então eu vou comentar sobre os pontos fundamentalistas, porque eu comentei recentemente sobre ela, só uma atualização, porque ela deu um baita de um spike. O que eu quero comentar com vocês aqui? Basicamente eu vou falar sobre esse pedaço de histórico aqui dela, certo? Este é o candle que me fez iniciar os estudos, certo? Aqui, este doji. E é a partir dele que eu traço alvos. Então eu fiz um AB igual a CD, a partir dele nós temos aqui um alvo simétrico em 5,82. Então é lá que eu acho que ela deve ir, certo? E também vou utilizar o histórico recente de pullbacks. Então aqui nós fizemos AB igual a CD, 4,56, perfeitamente. Eu acho que a mínima aqui foi 4,56, é isso? Vamos ver, mínima 4,56. Olhem em cima ali no visor, certo? Tem lá abertura máxima, mínima, fechamento 4,56, exatamente. Então, este cara aqui, para quem está no celular, este fera aqui, ele parece ser o tal pullback que a gente tem que caçar. Se ele acontecer, compra. Se nós formos premiados e ele acontecer antes de 5,82, ótimo. Se não, a gente fica com cautela aqui e espera ele acontecer a partir dali, certo? Então vamos lá. Pega o Fibonacci. AB igual a CD. Estamos falando em 5,8 por enquanto. Ah, Bruno, subiu. Vai monitorando. Ah, até chegar aqui, se passar, vai monitorando também. Tá certo? Então este é o deverzinho de casa da BIS. Porque média de 72, na minha opinião, é a média que está balizando. E a média de 200 também está balizando muito bem ela. Então já encaixa aquele conceito para mim de train forward. As duas médias abaixo do preço, topos e fundos ascendentes. Então a gente começa a triangular, né? Já vou até traçar uma LTA a partir deste candle aqui, que eu gostei dele. Aqui. Certo? Essa é a LTA. Vou pôr um pouquinho mais grossa. É aqui. Então essa é a BIS para mim a partir de junho. Vou começar a monitorar ela de uma maneira progressiva, em tendência. A, B, A, B. E aí vai fazendo assim. E a gente tem, aparentemente, uma bela LTA surgindo. Tá certo? Essa é a atualização para junho. Obrigado pela companhia aqui do canal e pelo feedback até o momento. Muito obrigado mesmo. A gente se vê então no próximo vídeo. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios. Por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui. Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro. Tchau, tchau.